Você já se perguntou por que a letra T e a letra D, em algumas palavras no inglês, tem som de R? What's up, learners? Júnior Silveira aqui. No vídeo de hoje eu vou tirar aí alguma dúvida, né, muito recorrente que teve no último vídeo, aliás, né, que eu falei sobre a Anitta, né, uma entrevista dela e tal. E aí eu falei bastante sobre esse assunto, da letra T e a letra D virar, ter aí um som de R no inglês. Por que que isso acontece? Então, hoje, você vai saber disso. Eu quero que você preste atenção nessa palavra que está aqui na sua tela, ó. Como que você pronuncia? Essa palavra, frequentemente, é pronunciada assim, ó, study, study. Se você falar study, tudo bem, ok, mas não é assim que você ouvirá com frequência. Então, por que será que o D ganhou um som de R? Por que que será que isso aconteceu? Esse som da letra D virando um R é chamado de quick D, quick D. É tipo o som do R que nós falamos em português nas palavras como aranha, maria, né, fala aí, ó, aranha, maria, o R, né, a língua, o que que a língua fez? Ela bateu ali no céu da boca, né, no céu da boca, tipo, atrás dos dentes, né, de cima, maria, aranha, né, deu uma virada, sei lá, ficou maluca dentro da boca. E esse aí é o som do quick D em inglês. E por que que será que isso aconteceu? Aí você anota o seguinte. Isso acontece porque a letra D está no meio de duas vogais. No caso aí o U e o Y, né, que o Y, ele é uma consoante, mas ele é considerado muitas vezes uma vogal por causa do seu som, né, o som de I. Então, vamos considerá-lo como um som de vogal. Então, no caso de study, U e o som de Y como I. Então, aí aparece o quick D virando R, né, study, study. A mesma coisa acontece com outras palavras, ó, body, body. A letra D está no meio de dois sons de vogal, certo? O e o Y aí, ó, body. A mesma coisa vai acontecer com a palavra daddy, daddy. Que mesmo que você veja duas letras D, está tudo bem, é considerado como uma, mas a regrinha vale, ó, som de vogal antes e depois dele, ó, daddy. Wedding, wedding. Pegou? A letra D, no meio de dois sons de vogal, aparece o quick D. O que é o quick D? O D rápido. E o que é o D rápido? É o som do aranha, Maria. O R de aranha, o R de Maria. Beleza? Isso acontece não somente com palavras soltas, mas também vale para frases e conectando palavras. Por exemplo, se liga nessa frase aqui, ó, que o flash, grande flash, está colocando na tela. I'm good at playing the piano, certo? Provavelmente foi assim que você falou, mas aí a gente vai falar rápido, tudo bagunçado. I'm good at playing the piano. I'm good at playing the piano. Percebam que o good, ó, terminou com D, certo? Depois veio a preposição at. Good at. Good at. Good at. Fala aí você. Good at. Good at. Muito bem. Temos o D de good entre duas vogais. Antes do D veio a vogal o, certo? De good. E depois do D veio a vogal a da palavra at. O D está entre duas vogais, mesmo que em palavras diferentes. É considerado assim, entendeu? Junta tudo, ó. Good at. Good at. Capitou? Não é só com palavras soltas, mas vai funcionar com frases também. Mais uma aqui, ó. Good evening. Vai ficar? Good evening. Good evening. Good evening. O D está no meio de duas vogais, mesmo que sejam palavras diferentes. Good evening. Good evening. E também com boa tarde em inglês. Good afternoon. Good afternoon. Good at. Good afternoon. Em ambos os casos, como você percebeu, uma vogal antes do D, né, de good, e o som de vogal iniciando a palavra seguinte. Ó, mais uma palavra aqui com um quick D. Lady. Lady. Lady antebellum. Uma banda muito boa. Olha aí, ó. O D entre o som de duas vogais. Lady. Eu te mostrei até agora o caso do quick D, certo? Agora vamos para a letra T, que ganha um som de R. Mas antes de ir para a letra T, eu peço que vocês não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo para ficar feliz e de se inscrever nesse canal, que é muito importante para o crescimento do meu trabalho. Eu tenho certeza que você quer ver o crescimento do meu trabalho, né? Você não quer ver o crescimento do meu trabalho? Então, deixa o like aí, learners. Ficou meio estranho, mas... Então, eu nunca vi meu trabalho crescendo. So, here we go. Vamos agora para a letra T ganhando um som de R. Isso nós chamamos de flap T. Flap T ou flapping, né, também é muito comum. Nesse caso, o T é pronunciado como um R. Tipo nessa palavra que é muito comum dos brasileiros, né, ó, tá aparecendo aqui na tela, a palavra sere. 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 Por que que o T ganhou um som de R aí? Isso acontece justamente quando a letra T estiver no meio ou de duas vogais, ou quando estiver no meio de um R e uma vogal, certo? Entre duas vogais ou no meio de um R e uma vogal. Exatamente no caso, como foi a letra D, o quick D. A regra é a mesma para cá, para a letra T. É a mesma. Ó, a palavra pretty, pretty. Mesmo que tenham aí dois T's, é considerado como um, e antes dele vir um som de vogal, e depois também um som de vogal. Pretty, pretty, pretty woman. Walking down the street, pretty woman. Butter. A palavra manteiga, butter. Ó lá, o T no meio de dois sons de vogal, ó. Butter. Sere. Sere. Também é o mesmo esquema, já falamos sobre ela. Hospital. Hospital. Party. Party. Esse exemplo aí é aquele que eu falei, né, da letra T estar entre um R e um Y. E aí, party. Party. Agora eu lembrei do nome aqui de um desenho, é Rick and Morty. Rick and Morty. Acho que é assim. Ó lá, Morty. E também tem o Murray, Murray McFly, do Back to the Future, né, o nome dele também segue esse esqueminha, ó. E isso acontece não somente com palavras soltas, mas também com frases. Olha essa daqui, ó. Don't talk about it. Don't talk about it. Ó lá. About it. About it. Aqui o T final da palavra about juntou-se com o I de it. Olha aí, ó. About it. E o T está entre as vogais, o I. Então, about it. Outro exemplo, ó. Yes, it is. Yes, it is. It is. Aqui o T final da palavra it juntou-se com o I de is. Né, então o T entre as vogais e I. Então, it is. It is. I loved that party. I loved that party. Nesse caso, o party, né, o T está entre um R e um som de vogal Y. Então, party. Party. Esse vídeo foi muito pedido lá no meu Instagram, depois que eu fiz o vídeo sobre a Anitta. Então, ele está aqui pra vocês. Eu espero que tenha ajudado. E é importante também lembrar que o T e o D ganham esses sons, né, um som de R no nosso português. Isso é muito frequente no inglês americano, tá? Já que o inglês britânico, o que acontece? Eles pronunciam o T e o D de uma maneira muito mais próxima do que nós pronunciamos aqui no português. Então, todo esse tipo de pronúncia você vai ouvir muito mais no inglês americano, tá bom? Então, ó. City, em inglês americano. City, no inglês britânico. Water, no inglês americano. Water, no inglês britânico. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre inglês americano, britânico. Só deixar aqui nos comentários que eu vou atendê-los. Ou pelo menos tentar. E se vocês quiserem mais vídeos como esse, dicas de pronúncia e fonética e tudo mais, deixa aqui nos comentários que eu faço pra vocês. Informações sobre o meu curso, tá tudo aqui na descrição desse vídeo. Deixa o like pra ficar feliz. Inscreva-se no canal clicando aqui. Muito bem, clicando aqui agora. E eu separei esses dois vídeos aqui que com certeza são do seu interesse pra você continuar aprendendo inglês. Pode clicar. Eu sou o Júnior Silveira e that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se de todos vocês, see you around. Bye.